Vinícius, eu queria começar, até pra galera também entender o seu tamanho e a sua importância no meio sertanejo. Primeiro eu queria começar com algumas composições que você tem. Vamos colocar, sei lá, umas cinco ou seis, que fizeram mais sucesso pra galera saber. Você primeiro como compositor. Tá, vamos lá. Olha, Deus foi muito bom comigo e me deu esse privilégio de poder estar compondo, de nascer na família que eu nasci, herdar esse dom maravilhoso. Pra quem não sabe, Vinícius é filho da Fátima e do Filipe. Isso, da Fátima, Leão e do Filipe. O Filipe também é com o Bruno, os maiores sucessos de Bruno Marrone, é o Bruno e o Filipe de Caleta, né, compondo. Ali são bravos. É, exatamente. A gente tem algumas músicas juntos também, mas músicas que realmente se destacaram no mercado. A gente tem A Ferro e Fogo, gravada por Zezé e Luciano. A Ferro e Fogo. Ganhou o Grammy Latino. Ganhamos o Grammy Latino. Pronto, nós vamos falar dela. Primeiro que nós vamos falar. Pronto. Aham, que mais? Aí nós temos Que Pescar Que Nada. Que Pescar Que Nada. Vixe, Maria. Vou beijar na boca. Essa aí até hoje, né, velho? Essa troca. Ela até mais que A Ferro e Fogo, ela toca mais... Cara, as duas tocam muito. É. Mas qual que toca mais? A Pescar Que Nada. As duas são as duas pau a pau ali. É mesmo? Sim, sim. Aí tem Puro Um Gole a Mais. Foi nessa hora que eu me vi ali sentado feito um gole. Essa na pandemia tocou demais, né? Vixe, mano. A galera nas lives. Essa galera cantou bastante. Aí tem Galera Felicidade. Eu vou quebrando, eu vou rasgando com a bota empoeirada atrás da mulherada. Tem mais recente. Aí eu vou sofrer, sofrer, eu vou chorar, chorar. Tem as músicas da Yasmin Santos também que a gente fez. Quem foi que disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu. Tem essa também. Tem Edson e Hudson. Pode vir, que não sai o som não. Pode vir. Tem Edson e Hudson também. Ela encasquetou que quer casar agora. Mas eu também amo. Tem essa também. Então tem bastante... Grandes músicas que fizeram bastante sucesso, graças a Deus, no mercado. A gente tá bem contente. E é uma coisa que só nos anima, né, cara? Quando você desempenha um trabalho, faz aquilo que você ama, e o trabalho é reconhecido, e o trabalho vai pra frente, realmente a gente tem que agradecer muito a Deus por tudo isso. Meu Paulo, obrigado por assistir nesse corte, ó. Se você aqui quer ter uma franquia da Visão Total, aponte o celular pra esse QR Code aqui, e faça a sua franquia na sua cidade e ganhe dinheiro, meu amigo. E também, se você quiser comprar coisas, produtos, roupas, acessórios do Mundo Country, essa camiseta da TXC aqui também, ó. Acessem aqui texacenter.com.br ou vá lá lá no Instagram, texacenter. Obrigado. Deixa seu like aí, se inscreva no canal, Próximo Sertanejeiro pra mais vídeos. Nós vamos começar agora dois vídeos por semana. Tchau, obrigado.